Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu consegui pegar o Hit numa single summon, antes de ontem eu fiz uma summon diária, quis fazer mais duas singles devido aos cristais que eu tinha pego no challenge rush e eu consegui pegar esse carinha, fiquei surpreso, o meu só tem duas estrelas, não foi uma summon de collab, mas ele tá full, o poder dele é de 720 mil, ele tem um strike bom de 128 mil, defesas baixas, igual eu já falei pra vocês, 74 e 76 mil, o que deixa ele forte são as habilidades únicas, ele ganha muito bônus de critical, muito bônus de dano, começou a partida, depois de 30 segundos ele recebe vários bônus, depois de 10 segundos 25% de dano e reduz o custo do strike em menos 5, depois de 15 segundos ganha mais 25% de dano e reduz o custo do blast em menos 5, depois de 20 segundos ele ganha mais 30% de strike damage e aumenta em uma velocidade com que ele vai comprar as cartas, depois de 30 segundos ele causa mais 60% de dano na ultimate e esses efeitos não podem ser cancelados, a ultimate dele é muito forte, causa um dano de impacto e você reduz em 100% a defesa dos personagens que entram por cover change com redução de dano, a minha habilidade você compressa a ultimate, restaura 30 do ki e cancela buffs dos inimigos, como o meu só tem duas estrelas, ele oferece apenas 24% de strike em ataque para os personagens amarelos, mas ele tem aquela habilidade única em causar mais danos se você tiver personagens azuis, verdes e amarelos dentro da partida. Eu postei a foto dele lá no instagram, chamei vocês para jogar comigo e inesperadamente eu encontrei um inscrito lá de Portugal, o nome dele é Dogo, eu chamei ele para jogar e já que ele é de Portugal e são raras as vezes que eu jogo com alguém de lá, nós vamos jogar as 3 partidas com ele, eu quero mandar um salve para todos vocês de Portugal que assistem o canal, muito obrigado, eu vou jogar com duas equipes, a primeira é com o sexto universo, teve um inscrito do canal alguns dias atrás que pediu para que eu jogasse com os personagens do torneio do poder, eu acho que é uma boa hora, todos esses personagens que vocês estão vendo na tela participaram do torneio do poder, temos a Kayle, Caulifla, Kaba, o Frost e o Hit, e nós vamos jogar também com essa equipe que foi a que eu mais gostei de jogar, Kaba, Super Saiyajin, Hit e Vegeta com transformação. Eu vou começar com o Kaba, deixa eu ver, vou levar a Kayle e vou levar o Hit, seria interessante levar até a Caulifla, mas ele tem o Goku do Kaioken, vamos com a Kayle mesmo. O Goku do Kaioken vs Kaba, senhoras e senhores, vai para cima dele, Kaba, vamos mudar aqui para o Hit, seja quem ele for usar na partida já vai tomar muito dano dele, beleza, vai ser o Goku Super Saiyajin Blue, defesa dele está até boa, né, o Hit, opa, olha só, eu tirei meio milhão no crítico, Ok, vai dar Hit! Tinha tempo que eu não jogava com a Kayle aqui no canal, eu gostei da formação dessa equipe, a gente tem que tomar cuidado aqui com o Rising Rush. Ele já deve estar perto de fazer. Tá, vamos dar para o Kaba. A gente atacou, atacou ele e tiramos poucos danos. Caioken! Agora é muito dano que a gente vai tomar. Então vamos lá, vamos usar o Special Skill, vamos fazer assim, boa, 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 vamos restaurar o Ki, e aí, eu faço a ult? Olha esse dano, eu vou fazer o Special Move, boa, valeu, Hit! Ah, eu acho que a gente acertou, hein? Legal, já vamos derrubar o Goku do Kaioken. Ah, eu preferi fazer do que fazer a ult, né, poderia até ter feito, mas para garantir que a gente já derrube o Goku. Derrubamos dois personagens dele assim, na sequência, né, para a gente foi muito bom. Vamos dar para aquele? Boa! Isso, garoto! Isso, garoto! Ele vai ser forçado a fazer o Rising Rush no Kaba. Eu ainda restaurei o life dele de propósito, nem precisava, né? Por dois, foi bom. Ele é forçado a fazer o Rising Rush, não tem jeito. Tá, não fez. Boa! Ó, 192, mandou bem. Tá, ele devia ter feito o Rising Rush no Kaba, que eu vou parar o ataque dele. Ainda deu tempo de mudar para aquele, ó. Vou escolher o Strike. É, a gente teve uma vantagem quando ele mudou para o Vegeta. O Hit tirou muito dano. Dificilmente os personagens rostos vão conseguir segurá-lo, né? Diferente dos personagens... Vermelhos. Principalmente o Gohan, consegue lidar com o Hit muito bem. Foi boa partida, valeu! Ele vai com a Son Family. Faltou o Gohan Super Saiyajin 2, que é excelente, né? Para contra-atacar o Hit. Dessa vez eu vou começar com ele, já que ele não tem aí nenhum personagem para contra-atacá-lo. Eu vou levar o Kaba e nós vamos com a Kaylee de novo. Goku vs Hit. Boa, garoto! Eu estou sem os buffs do Kaba. Mesmo assim ele tira um bom dano. Metade do Life do Goku já foi embora. Será que dá tempo de usar o Salto do Tempo? Ah, eu joguei errado. Já vamos usar a Kaylee aqui. Vamos parar esse ataque do Goku. Mudou para o Gotenks. Boa! Eu não sei porque eu mudei para o Kaba não, mas eu mudei. Boa, garoto! Jogou bem. Vem, Kaylee! Salve o Hit! Aí! Mandou bem. A Kaylee é a nossa melhor defesa aqui na partida. Agora ele tem uma vantagem muito grande sobre a gente. Vamos ver, né? O que a gente consegue fazer. É só fazer a última, garoto. Vai tirar muito dano. Vamos lá. Eu acho que ele não vai sobreviver, não. Olha isso! Tá, eu vou ter que fazer o Rising Rush no Goten agora. Senão vai dar tempo dele mudar para o Goku amarelo. Tá, não precisava ter usado a minha habilidade. Eu não sei porque que eu usei. Eu escolhi Strike. Ficou só o Kaba na partida. E eu ainda usei a minha habilidade errada. Boa, Goten. Resistiu. Boa! Jogou bem. Essa partida ele mandou muito bem. Fez o Rising Rush na Kaylee, né? Com a ult do Goku, conseguiu derrubar o Hit. E aí finalizou o Kaba com o Goten. Se o Kaba tivesse derrubado o Rising Rush, a gente teria uma chance. Tá aí. Finalizou no Legendary Finish. Foi boa partida. Para a nossa próxima partida, ele vai usar as forças do Frieza. Eu vou usar o Kaba, o Hit. E o Vegeta com transformação em Super Saiyajin. Começou com o Frieza da nave. E nós já começamos com a vantagem. Foi bom para a gente. Vamos ver, Hit. Boa. Será que ele vai mudar para o Frieza Full Power? Mudou. Mudou bem na hora. Ah, eu estava com o salto do tempo aqui. Não vi. Deixa eu ver se dá tempo de usar. Deu tempo. Para trás, Frieza. Vou ter que tirar o Hit daqui. Não dá para ficar. Nossa, eu só tenho cartas de Blast. Boa. Disputa foi bem legal. O Kaba tira muito dano. Ah, eu vou fazer Rising Rush no Frieza. Vai, eu não queria não. Nossa, ele esquivou. Mandou bem. Perdi um Rising Rush. Mandou muito bem, Doug. Eu perdi um Rising Rush, cara. Vai lá, vai lá, Vegeta. Tira dano dele. Esquivou de novo. Não. Não acredito. Pior que ele já deve ter Rising Rush para fazer, né? Isso, garoto. Mandou bem. Nossa. Eu vou fazer o Especial Move do Vegeta. Nossa. Derrubamos. Esse Vegeta tem um Especial Move extremamente forte. Tem que tomar cuidado com ele. E ainda restauramos o Life. Tá, eu vou ficar com o Kaba aqui. Vou ver se ele faz Rising Rush no Kaba. Vamos ver o que ele vai fazer. Seria melhor para a gente se ele fizesse. Ok. Restauramos o Life. Boa, Kaba. Eu não devia ter errado aquele Rising Rush. Mudou por Frieza. Tá ótimo. Tá, eu vou mudar para o Vegeta aqui. Boa, Vegeta. Isso, garoto. Salvou a gente do Rising Rush. Beleza. Vem, Kaba. Tá com o Life cheio ainda. Falta um pouquinho para a gente derrubar o Frieza dourado. Ele tem que fazer o Rising Rush do Kaba. Ele quer fazer ou no Hit ou no Vegeta. Vem, Hit. Boa. Agora eu vou usar o Salto do Tempo. Nossa. Vou ter que mudar para o Vegeta. Ok. Ai, ai. Fazer um especial move. Ah, não acredito. Vem, Kaba. Salve o Vegeta, Kaba. Ele tem o Rising Rush lá e ele não usa. Eu quero que ele use. Ele não usa. Vai derrubar o Kaba. Foi quase. Ele resistiu. Ai, finalmente ele fez o Rising Rush. Era o que eu queria, Doug. Agora a gente está mais à vontade aqui na partida. Beleza. Eu me precipitei naquela hora, né? De fazer o Rising Rush. Deu tempo dele esquivar, mas está bom. Beleza. Derrubamos o Frieza. Vai lá, Hit. Vai lá. Blast nele. Strike. Vai. Vai. Ah. Eu não acredito. Falta um pouquinho para ele derrubar o Hit. Vencemos. Foi boa partida. Valeu. Bom, pessoal. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve. Eu vou ficando por aqui.